Prepare o coração pra emoção que vai acontecer Se é verdade ou é mentira, eu não sei É a história do peão que montou no corongueu Siga o mundo da vida Fui no rodeio, decidi tremer o chão Rodeio profissional, onde só dava campeão A companhia só tinha animal feroz Eu tremei ouvir a voz daquele imenso pofão Eu vi o boi entrando no brete de ré Confesso que sou de ferro, odeia coisa pra machão Olhei pro bicho e esperei a reação O touro se assanhava e rebolava até o chão O touro é gay, o bicho não pula rebola O vovô e coro grita, esse animal é boiola Ele é boiola, é um boi boiola Eu montei no touro gay, quem vê se pula rebola Ele é boiola, é um boi boiola Eu montei no touro gay, quem vê se pula rebola Chegou a vez da minha apresentação Já meio desconfiar, fiz a minha oração O louco todo disse Abre a porteira amarela Foi estranho ver o touro entrando de marcha ré E nessa hora começou o meu desafio Fisquei no esporo, o bicho foi me dando um arrepio Até o palhaço entrou em tamanha fria Pois o danado do touro em vez de ir pra lambia O touro é gay, o bicho não pula rebola O vovô e coro grita, esse animal é boiola Ele é boiola, é um boi boiola Eu montei no touro gay, quem vê se pula rebola Ele é boiola, é um boi boiola Eu montei no touro gay, quem vê se pula rebola É fim de festa e o bobão todo empolgado Fazia olé e gritava, eita bicho assanhado E eu tremendo agarrado naquela fera Fui saindo de fininho com a vaia da galera Já fui famoso, muitos touros já montei Percorri o sul e o norte, mas tudo isso deixei Oito segundos se passaram e eu fiquei Com a fama de peão, que montou num touro gay O touro é gay, o bicho não pula rebola O vovô e coro grita, esse animal é boiola Ele é boiola, é um boi boiola Eu montei no touro gay, quem vê se pula rebola O touro é gay, o bicho não pula rebola O vovô e coro grita, esse animal é boiola Ele é boiola, é um boi boiola Eu montei no touro gay, quem vê se pula rebola Ele é boiola, é um boiola Deixe a tristeza pra lá Sinta energia no ar Abraça o coração, libera a emoção E venha requebrar Deixando a cintura Tirando o pé do chão Se não mudar o disco A gente corre o risco de se apaixonar Se a morena é fobosa, esperosa e gostosa É só alegria Dá uma cena, fecha as pernas Isso é uma doença que me contagia Se o amor é um remédio Que por esse pêndio Quero todo dia Mulher nova e que o gosto Fazer bem com o outro Pena que descia Deixe a tristeza pra lá Sinta energia no ar Abraça o coração, libera a emoção E venha requebrar Deixando a cintura Tirando o pé do chão Se não mudar o disco Se não mudar o disco A gente corre o risco de se apaixonar Se a morena é fobosa, esperosa e gostosa É só alegria Dá uma cena, fecha as pernas Isso é uma doença que me contagia Se o amor é um remédio que cura e se perde Quero todo dia Mulher nova e que o gosto Fazer bem com o outro Pena que descia Se a morena é fobosa, esperosa e gostosa É só alegria Dá uma cena, fecha as pernas Isso é uma doença que me contagia Se o amor é um remédio Que cura e se perde Quero todo dia Mulher nova e que o gosto Fazer bem com o outro Pena que descia Lациão Luz Luz Nuz Hoje vem arrasta-fé, lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado, não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje vem arrasta-fé, lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado, não vem pro meu lado A loira já é minha Baile bom e animado, vem de ser de São Foneio Onde tem arrasta-fé, eu sempre sou o primeiro Tá chovendo o gavião, rodeando meu terreiro Ninguém vai cantar de carro, em cima do meu colegio Hoje vem arrasta-fé, lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado, não vem pro meu lado A loira já é minha Hoje vem arrasta-fé, lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado, não vem pro meu lado A loira já é minha Todo mundo vai pra lá Hoje vem arrasta-fé, lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado, não vem pro meu lado Não vem pro meu lado, a loira já é minha Hoje vem arrasta-fé, lá na casa da vizinha Não se faça de assanhado, não vem pro meu lado Não se faça de assanhado, não vem pro meu lado O avião de boiadeiro vai Na longa estrada empoeirada E a lembrança da amada que ficou ele leva no coração Em companhia da pionada Toca o berrante, esse som distrai E a poeira que fica na roupa ele espana com o seu chapéu O sol se põe, é hora de parar Depois da roda de viola descansar E a noite fica mais bonita com a luz do luar Peão, 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 de boiadeiro Peão, peão, o sertão é o seu lar Mas vai pensando em voltar Peão, 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 de boiadeiro Peão, peão, sempre em primeiro lugar A sua amada que está a lhe esperar Um braço forte segurou o laço O outro às rédeas do seu cavalo E aquele boi que queria fugir Ele laça e traz de volta Um sol queimante, um mormaço A chuva ou vento ele enfrentou Missão cumprida ele volta Pra casa, pros braços do seu amor O sol se põe, é hora de parar Depois da roda de viola descansar E a noite fica mais bonita com a luz do luar Peão, 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 de boiadeiro Peão, peão, o sertão é o seu lar Mas vai pensando em voltar Peão, 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 de boiadeiro Peão, peão, sempre em primeiro lugar A sua amada que está a lhe esperar A sua amada que está a lhe esperar Se tem rodeio, chega o reio de suas fora Não tem dia, não tem hora e nem lugar Se tem bailão, eu tranço até gastar a soma E a morena eu levo embora quando acabar Eu sou vaqueiro, eu sou caldo o ano inteiro No alação, eu sou ligeiro, eu sou cruel A tapizeiro que eu laço e cada loira que eu traço Eu agradeço e jogo meu chapéu pro céu Eu agradeço e jogo meu chapéu pro céu Bate o pé no chão e grita eu sou calvói Quando entrar na arena ele vira herói São oito segundos de pura emoção Não tem todo bravo, papião Se a estrada é longa ou solta a troca é grande Toca o berrante, aperta o passo e vai com fé Nossa Senhora abençoe esse errante Que entende de laçar no tolo bravo e mulher A vida é dura, é preciso ter coragem Bicho seu ágico e eu tenho que encarar Mas essa é uma paixão que arrebata o coração Quem monta sabe não consegue mais parar Quem monta sabe não consegue mais parar Bate o pé no chão e grita eu sou calvói Quando entrar na arena ele vira herói São oito segundos de pura emoção Não tem todo bravo, papião Bate o pé no chão e grita eu sou calvói Quando entrar na arena ele vira herói São oito segundos de pura emoção Não tem todo bravo, papião Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por causa de uma cerveja tô cansado de esperar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por uma loira gelada não pode me maltratar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por causa de uma cerveja tô cansado de esperar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por uma loira gelada não pode me maltratar Bem que eu falei Por culpa dessa cerveja olha a encrenca que arranjei Já não dá, já não dá, já não dá, já não dá mais Esse caso não resolvo, vou contar para os seus pais Eles vão me entender Eles vão me entender, eles precisam me ajudar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por causa de uma loira gelada, meu amor, deixa eu entrar Por causa de uma cerveja tô cansado de esperar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por uma loira gelada, meu amor, deixa eu entrar Já me cansei Não vou mais dormir na rua Só porque eu me atrasei E decidi Garçom, desce todas as ervas que hoje eu passo a noite aqui Ela vai me entender, ela vai ter que aturar Por uma loira gelada, nunca mais me maltratar Por uma loira gelada, nunca mais me maltratar Ela vai me entender, ela vai ter que aturar Por uma loira gelada, nunca mais me maltratar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por causa de uma cerveja tô cansado de esperar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por uma loira gelada, nunca mais me maltratar Bem que eu falei Por um par dessa cerveja, olha a encrenca que arranjei Já não dá mais Esse caso não resolvo, vou contar para os seus pais Eles vão me entender, eles precisam me ajudar Meu amor, chove aqui fora, eu não quero me molhar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por causa de uma cerveja tô cansado de esperar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por uma loira gelada, não pode me maltratar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por causa de uma cerveja tô cansado de esperar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Por uma loira gelada, não pode me maltratar Chove aqui fora, meu amor, deixa eu entrar Chegou a noite, vem, vem trazendo nostalgia Na vidra, se a chuva passa em clima de poesia Uma lembrança pra sua imagem vagamente Sussurrando docemente E já foi minha um dia E na lareira chama queima Encontraste ao amor que tu deixaste Feito o mar em calmaria Nunca mais eu pude ver o sol Sem lembrar que um dia eu tive você Agora vem um outro alguém Agora vem um outro alguém Querendo me fazer feliz O amor que plantei no meu peito Já veio o mar em calmaria Nunca mais eu pude ver o sol Sem lembrar que um dia eu tive você Agora vem um outro alguém Querendo me fazer feliz O amor que plantei no meu peito Já veio o mar em calmaria Eu lembro bem do teu sorriso Até as tardes te verão E no silêncio E no silêncio deixe vivo Ouçou bater seu coração Nunca mais eu pude ver o sol Sem lembrar que um dia eu tive você Agora vem um outro alguém Agora vem um outro alguém Querendo me fazer feliz O amor que plantei no meu peito Já veio o mar em calmaria Nunca mais eu pude ver o sol Sem lembrar que um dia eu tive você Agora vem um outro alguém Agora vem um outro alguém Querendo me fazer feliz O amor que plantei no meu peito Já veio o mar em calmaria Fim de semana Fui pro clube na piscina Encontrei uma menina Estava afim de namorar Ela olhava Piscando, dando risada Estava muito apaixonada Querendo me conquistar Ela olhava Piscando, dando risada Estava muito apaixonada Querendo me conquistar Gostei tanto Sem querer entrei na dela Eu só tô que tô com ela Ela só tá que tá pra mim Eu gostei tanto Sem querer entrei na dela Eu só tô que tô com ela Ela só tá que tá pra mim Mulher bonita Com jeitinho engraçado Me deixou apaixonado Como é linda essa mulher Vou dar um jeito de casar com essa donzela Quero ser marido dela Seja lá o que Deus quiser Mulher bonita Com jeitinho engraçado Me deixou apaixonado Como é linda essa mulher Vou dar um jeito de casar com essa donzela Quero ser marido dela Seja lá o que Deus quiser Fim de semana, fui pro clube na piscina Encontrei uma menina, estava afim de namorar Ela olhava, piscando, dando risada Estava muito apaixonada, querendo me conquistar Ela olhava, piscando, dando risada Estava muito apaixonada, querendo me conquistar Gostei tanto, sem querer entrei na dela Eu só tô que tô com ela Ela só tá que tá pra mim Eu gostei tanto, sem querer entrei na dela Eu só tô que tô com ela Ela só tá que tá pra mim Mulher bonita, com jeitinho engraçado Me deixou apaixonado, como é linda essa mulher Vou dar um jeito de casar com essa donzela Quero ser marido dela, seja lá o que Deus quiser Mulher bonita, com jeitinho engraçado Me deixou apaixonado, como é linda essa mulher Vou dar um jeito de casar com essa donzela Quero ser marido dela, seja lá o que Deus quiser Mora na cidade Eu lhe rodeio pra se atualizar Botou um chapéu e uma calça apertada Pra arranjar uma namorada Ele agora quer lutar Calvói da moda É um fracasso Só tá no chão amarrado ao próprio laço Quando ele monta É um acidente Tá valutado Não se olha os dentes Não é vaqueiro E nunca foi Montar na vaca pensando que é o boi Chega no preto É um estouro Não é cinete Corre na frente do touro Mora na cidade Não conhece nem o bote Só gostava de pagode E futebol de botão Mas pra bapá você tem que estar na moda E o caldre de parqueiro foi para a televisão A onda veio, atingiu, ele encheu Espirava e eu lhe rodeio pra se atualizar Botou um chapéu e uma calça apertada Pra arranjar uma namorada Ele agora quer lutar Calvói da moda É um fracasso Só tá no chão amarrado ao próprio laço Quando ele monta É um acidente Tá valutado Não se olha os dentes Não é vaqueiro E nunca foi Montar na vaca pensando que é o boi Chega no preto É um estouro Não é jinete Corre na frente do touro Quero outra vez Sentir o teu calor Quero outra vez Nadar no seu amor Quero outra vez Provar a sua timidez Lembrar do teu abraço Da primeira vez Quero me queimar No sol do teu amor Quero amanhecer Sentir do seu sabor Quero me prender Voando em sua direção Só quero me prender Nessa paixão Voar nas asas Nessa ilusão E pousar bem perto No seu coração Quero ser a luz Do seu amanhecer Pois preciso Necessito de você Necessito de você Nas suas mãos Do meu corpo Pois preciso Todo seu carinho Amor tão louco Põe do seu mel Na minha boca Só você pra me fazer feliz Com a vida toda Vou voar nas asas Dessa ilusão E pousar bem perto E pousar bem perto Do seu coração Não quero Quero ser a luz Do seu amanhecer Pois preciso Necessito de você Nas suas mãos Do meu corpo Pois preciso Todo seu carinho Amor tão louco Põe do seu mel Põe do seu mel Na minha boca Põe do seu mel Só você pra me fazer feliz A vida toda Põe do seu mel Na minha boca Põe do seu mel Pois preciso Pois preciso Todo seu carinho Amor tão louco Põe do seu mel Põe do seu mel Na minha boca Só você pra me fazer feliz A vida toda Quando chega o sábado Eu logo boto o pé na estrada Tem sempre um rodeio Em algum lugar Isso que é diversão No rádio eu toco No caldo eu piso o fundo Não quero mais nada Só quero adrenalina Quero festa Quero emoção Tequila na veia Sangue no meu motor Cavalo na arena É o meu carburador Se uma morena Dá uma trela pra mim Não perco estilo Jogo laço E vou até o fim Tem um violão Que é para as noites estreladas O banco de trás O banco de trás Pra quem cair na minha cilada O casaco de couro Esquenta a minha madrugada Sou um lobo solitário A lua é minha namorada Tenquila na veia Sangue no meu motor Cavalo na arena Cavalo na arena É o meu carburador Se uma morena Dá uma trela Pra mim Não perco estilo Jogo laço E vou até o fim Tem um violão Que é para as noites estreladas Estreladas O banco de trás O banco de trás Pra quem cair na minha cilada O casaco de couro Esquenta a minha madrugada Sou um lobo solitário A lua é minha namorada Tem um violão Que é para as noites estreladas O banco de trás Pra quem cair na minha cilada O casaco de couro O casaco de couro Esquenta a minha madrugada Sou um lobo solitário A lua é minha namorada Tem um violão Que é para as noites estreladas O banco de trás Pra quem cair na minha cilada O casaco de couro Esquenta a minha madrugada Sou um lobo solitário A lua é minha namorada Tem um violão Que é para as noites estreladas O casaco de couro